E aí, irmãozão, beleza? Como é que tá? Caraca, irmãozão, tô felizão, mané. Tem aquela casa lá que minha mãe trabalhava quando eu era pequeno? Pô, Deus, é fiel, mané. A favela venceu, mané. Consegui comprar ela, mané. Sério, consegui comprar, mané. A gente sabe quem gravou lá? O Felipe Ret, irmãozão. Pô, tô felizão, maior privilégio, máximo respeito, mané. Muita fé no nosso score, a favela tá vencendo. Tamo junto, irmãozão. Valeu. Berzinho. Me lembro muito bem dos meus tempos de criança. Minha coroa dava duro, já rimava com o moleque e mantive a esperança. Sempre sonhava com o futuro, lembro das dificuldades, minha coroa chorando. E me rezando pra dar certo, mas o pão de cada dia é Deus que tava abençoando. Sua gratidão era certo, mas o tempo foi passando e foi crescendo, moleque. Lá do funkeiro despertou, conheceu a furacão lança no funk e no trap. Seu talento decolou, muito desacreditável de mim ficava rindo. E agora o mundão girou, eu sei que Deus tá no barco, a caminhada tá fluindo. Superei. Consegui. Fé em Deus. Não desisti. Imagina a noite poste de jipe contando as novas. O empresário me avisou, hoje deixa as chamas que ocorrem. E nas ilhas de Caimã sobe um balão, tô de corola. O som do BRzinho, porque esse som decola. Superei. Consegui. Fé em Deus. Não desisti. Superei. Consegui. Fé em Deus. Não desisti. Me lembro muito bem dos meus tempos de criança. Minha coroa dava duro, já rimava com o moleque e mantive a esperança. Sempre sonhava com o futuro, lembro das dificuldades, minha coroa chorando. E rezando pra dar certo, mas o pão de cada dia é Deus que tava abençoando. Sua gratidão era certo, mas o tempo foi passando e foi crescendo, moleque. Lá do funkeiro despertou, conheceu a furacão, lança no funk e no trap. Seu talento decolou, muito desacreditável e de mim ficava rindo. E agora o mundão girou, eu sei que Deus tá no barco, a caminhada tá fluindo. Superei. Consegui. Fé em Deus. Não desisti. Imagina a noite poste de jipe contando as notas. O empresário me avisou, hoje deixa as chamas que ocorrem. E nas ilhas de Caimã sobe um balão, tô de corola. O som do BRzinho, porque esse som decola. Superei. Consegui. Fé em Deus. Não desisti. Superei. Consegui. Fé em Deus. Não desisti. Fé em Deus. Não desisti. 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 Não desisti.